E aqui estou eu para mais uma receita fácil e deliciosa. Desta vez, trago-vos a receita de um pão de ló, que é muito fácil de preparar e fica muito fofinho. Só vamos precisar de 4 ingredientes. Ovos, farinha, açúcar e fermento em pó. Começamos por juntar os ovos com o açúcar. E com a ajuda da batera, vamos bater durante mais ou menos uns 10 minutos ou até a massa dobrar de volume, como podem ver aqui na imagem. De seguida, vamos juntar a farinha e vamos envolver lentamente. Agora, colocamos papel vegetal numa forma e colocamos lá a massa. E vai ao forno, pré-aquecido a 180 graus, 45 minutos. Deixamos arrefecer e está pronto para desenformar. Vejam como ficou lindo. Agora, é só provar. E por aí, também são fãs de pão de ló? Como podem ver, ficou mesmo fofinho e esponjoso, como o verdadeiro pão de ló. Espero que tenham gostado desta receita e não se esqueçam de partilhá-la com os vossos amigos. E caso ainda não tenhas subscrito o canal, ainda estás a tempo de o fazer. Muito obrigada e até ao meu próximo vídeo.